Quando te conheci, minha vida mudou pra melhor Eu voltei a sorrir, ao tempo atrás eu tava na pior Não sei o que eu fiz pra merecer tanto carinho assim Se hoje estou feliz é porque você está perto de mim E não dá pra disfarçar E quem olhar vai perceber que eu sou seu demais Ninguém te ama tanto e sinto que me ama também Nós nascemos um pro outro e não dá pra resistir Quando tocamos um ao outro amor igual eu nunca vi Eu fico como se tivesse só você para pensar É uma loucura, gente, esquece Não tem hora e nem lugar Nós nascemos um pro outro e não dá pra resistir Quando tocamos um ao outro amor igual eu nunca vi Eu fico como se tivesse só você para pensar Não tem hora e nem lugar Quando te conheci, minha vida mudou pra melhor Eu voltei a sorrir, ao tempo atrás eu tava na pior Não sei o que eu fiz pra merecer tanto carinho assim Se hoje estou feliz é porque você está perto de mim E não dá pra disfarçar E quem olhar vai perceber que eu sou seu demais Ninguém te ama tanto e sinto que me ama também Nós nascemos um pro outro e não dá pra resistir Quando tocamos um ao outro amor igual eu nunca vi Eu fico como se tivesse só você para pensar Eu fico como se tivesse só você para pensar Eu fico como se tivesse só você para pensar Não tem hora e nem lugar Não tem hora e nem lugar Não tem hora e nem lugar E não dá pra resistir Quando tocamos um ao outro amor igual eu nunca vi Eu fico como se tivesse só você para pensar Eu fico como se tivesse só você para pensar Não tem hora e nem lugar Não tem hora e nem lugar Não Não tem hora e nem lugar Minha vida mudou, tá melhor Minha vida mudou, tá melhor Mudou Minha vida mudou, tá melhor Amém.